E aí galera, beleza? Como vocês viram aí no título, o capitalismo é cruel, mas eu vou deixar minha opinião aqui clara, tá? Logo no começo, por causa dos haters. Eu acredito que o capitalismo é o melhor sistema, melhor não, desculpa, o que mais se adequa à natureza humana. Eu não sou contra o capitalismo, tá? Eu sou contra o capitalismo liberal ou neoliberal, que abre as pernas para as empresas privadas. Isso eu sou contra, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre... depois eu volto nesse negócio de economia, tá? Um outro vídeo, pode ser. Vamos lá falar sobre concentração de renda primeiro, tá? Lembra no meu primeiro vídeo quando eu disse que a direita, ela cria um mundo pirâmide? Por que que acontece? A direita, ela abraça o sistema liberal de economia, tá? Não toda a direita. Por exemplo, a Alemanha. A Merkel é um partido de direita, mas ela abraça o sistema keynesiano, né? De bem-estar social. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? O sistema liberal, que é o mais queridinho pelos de direita, ele cria um mundo formado de pirâmide. Beleza? E o que acontece? No topo dessa pirâmide, vamos pegar essa pirâmide aqui e dividir em 100 quadradinhos, tá? O primeiro quadradinho lá em cima, aqui, ele concentra, lembra? 99% da riqueza. Isso é um fato, tá? Saiu no fórum de Davos, eles falaram isso, se eu não me engano, tá? E o resto da base da pirâmide toda, é 1% da riqueza do mundo, cara, entendeu? Então esse modelo é falho, cara. Então nós temos um grave problema. Beleza? Por que a concentração de renda acontece? Eu vou explicar de um jeito bem simples. Por exemplo, o Silvio Santos, ele é mais rico que 10 pessoas de classe média, entendeu? De classe média alta. O Silvio Santos, eu afirmo, ele é mais rico, ele tem mais renda que 10 pessoas de classe média alta, tá? Essas pessoas de 10, essas 10 famílias de classe média alta, vão supor que pai e mãe sejam pai e mãe e filhos, tá? Então eles vão ter dois carros por... um carro por casal, né? Pra casal, né? Desculpa, um carro por casal não. Um carro pra cada um. Então são 20 carros, tá? E eles geralmente trocam de carro a cada seis meses ou um ano. Mas vamos pôr de a cada um ano. Então a cada um ano, essa família vai consumir 20 carros. Essas 10 famílias vão consumir 20 carros, entendeu? Em um ano, o Silvio Santos não consome 20 carros. Ele não compra 20 carros. Você tá entendendo? Isso eu tô trazendo por quê? Pra explicar que a concentração de renda, ela apenas concentra. Então a pessoa que tá lá no topo, ela não tira a renda dela espontaneamente com o consumo e faz ela girar pra baixo, entendeu? O que acontece? A de baixo vai acumulando mais em cima a concentração de renda, beleza? Outro dia eu falo mais sobre isso, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande. E o que acontece? Aí a solução seria acabar com a propriedade privada? Acabar com tudo isso? Não. Na minha opinião não é isso que acontece, tá? É isso que o socialismo prega. Mas não é isso que eu prego, tá? Não é isso o que a esquerda diz. E eu vou chegar nisso com o Keynes, que é um economista. Eu não sei se o Keynes era de esquerda, mas a política dele se enquadra na esquerda, beleza? Tanto que tem muitos países aí que são, né, o governo é de direita, por exemplo, como a Alemanha, a Merkel, ela é de direita. Mas tem muita gente que fala que é de esquerda pela política econômica dela, tá? Que é a de bem-estar social. É que eu vou chegar agora. Que é um economista Keynes, tá? Eu não lembro o nome do cara, é muito comprido, mas todo mundo conhece ele como Keynes. Ele implantou o keynesianismo. Tá? O que seria isso? É o estado de bem-estar social, ele propõe. Ele diz que é dever do estado regular a economia, porque segundo ele, o liberalismo, ele está todo errado, tá? Porque o liberalismo afirma que o mercado se autorregula. E isso ele provou, e com a crise de 29 nos Estados Unidos, se provou também que é falho esse pensamento, beleza? Então ele propõe um estado forte, lembre que eu falei forte e não obeso, tá? Um estado forte que regule a economia e gere saúde, educação, seguridade e lazer à população. Isso é dever de todo... Tipo, ele provém isso pra todos os cidadãos. Cidadões? Não, cidadãos mesmo, né? Segundo o Odinilson. Ah, sei lá, depois o Odinilson me corrige aí no final. É cidadãos ou cidadões? Aí você escreve aí, Odinilson. Então, beleza. Chegando a isso, eu vou destacar aqui alguns países que adotam o bem-estar social, tá? Antes que vocês falem que Cuba... Ah, é Cuba isso, Cuba aquilo, tá? Nós temos Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Todos esses países hoje adotam a política de bem-estar social ou estado de bem-estar social, tá? E como que ele faz isso? Um dos princípios é garantir o pleno emprego, tá? Então, ele diz o quê? Você tem que ter... O Estado tem que gerar também pleno emprego. Se a indústria privada não consegue gerar emprego o suficiente, o Estado entra e supri essa necessidade, beleza? E você pode notar também que nesses países, a maioria chega a quase 50% ou ultrapassa 50% de imposto de renda. E o que é isso? O imposto de renda, ele pega... Lembra da pirâmide? Ele tira 50% do topo e redistribui com o Estado na base da pirâmide. E assim faz fluir esse sistema. É por isso que o Estado de bem-estar social é o que melhor se dá, né? O que melhor agrega no índice de desenvolvimento humano. Pode ver que esses países têm um IDH muito alto. Os países que adotam esse sistema, eles são pioneiros, como eu disse, em bem-estar social. Desculpa, em bem-estar social não, desculpa. Em IDH. Tudo bem? Ele não gera tanta riqueza pro topo, mas ele gera um IDH alto. Aí você que escolhe. Eu não vou deixar minha opinião aqui. Se você prefere a riqueza individual ou o IDH mais alto da população inteira. Tá? Beleza? Até a próxima. Fui.